Oi, tudo certo? Como vão vocês? Tudo tranquilo? Como esquilo? E quem deixar o like nesse vídeo agora vai ganhar uma carta lendária grátis no baú de madeira! Lua seu maluco! Hoje eu tô muito animado porque eu vou conseguir minha primeira carta lendária na minha conta secundária. Sério, eu ainda não tenho nenhuma lendária nessa conta e vai ser minha primeira lendária. E a primeira lendária a gente nunca esquece. Eu só espero que eu consiga pelo menos uma lendária. Como o nosso vídeo passou de 150 mil likes, eu coloquei 14 mil gemas nessa conta secundária e vou abrir tudo em baús super mágicos. Eu sei que tem muita gente aí no canal que gosta muito desses vídeos. Vídeos de abertura dos melhores baús do jogo. Então pegue a pipoca e vem comigo! Vem comigo, molecote! Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War. Hoje eu já começo perguntando pra você aí, qual foi sua primeira carta lendária? Deixem nos comentários. Só que se você ainda não conseguiu nenhuma carta lendária, não fique triste. Em breve você vai conseguir. Acredite. Então sem mais, bora pro game torrar essas gemas porque a minha mão já tá tremendo. E tamo aqui no jogo galera, na minha conta iniciante. Bora abrir como de costume todos os meus baús. Nossa, cheguei a apertar em tudo aqui, todos os meus baús, antes de colocar essas 14 mil gemas. Nossa, apertei em tudo de novo, tô apertando em tudo aqui. Bora colocar as gemas agora. Porque aqui o bagulho é frenético. 14 mil gemas. Vai, 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 vai. Ok. Caraca, caraca. Primeira vez que eu coloco tantas gemas assim na minha conta secundária. E olha só as minhas cartas. Eu ainda não tenho nenhuma carta lendária. Como eu disse pra vocês galera. Como eu disse pra vocês. Eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. Que triste, que triste. Só que isso vai acabar hoje. Porque provavelmente vamos conseguir nossa primeira lendária hoje mesmo. Mas antes bora ver que lendária que eu posso conseguir. Daqui pra baixo eu posso conseguir. Bora ver as que eu não posso. É mais fácil. Não posso bruxa sombria nem lenhador. Que bom, que bom. Porque eu não queria lenhador. Bandida. Nossa, bandida é uma lendária muito forte. Não posso conseguir. Pois então. Não são tantas lendárias que eu não posso conseguir. Então eu quero muito que venha princesa, mago de gelo ou mineiro. Essas são as lendárias que eu quero. Vamos ver. Ou até mesmo o mago elétrico. Que é uma lendária muito forte. Por favor. Que venha essas lendárias. Por favor. 3.700 gemas. Foi. Foi, 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 foi. 4.700 de ouro. Muito bom. 6 torre inferno. 1 tornado. Eu ainda não tinha tornado. Foi desbloqueada. 12 bolas de fogo. Uma carta que eu uso no deck. 18 corredores. Muito bom. Eu não uso. Ainda tá no meu 1. Também não uso. E não vai vir lendária. Não vai vir lendária. E veio o X-Besta. Uma carta épica. Lixo. Que raiva. Que raiva. Que raiva. Nossa. Primeiro baú não vem lendária. 4.700 de ouro. 72 esqueletos. 86 bárbaros. Pensamento positivo. Horda de serbos. Gigante real. Pisca, pisca. Por favor. Pisca, 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 pisca. É isso aí. É isso aí. Minha primeira lendária. Ai, que emoção. Sério. Ai, que emoção. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Minha primeira lendária, galera. Minha primeira lendária. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Que lendária, que lendária. Por favor. Que lendária forte. Dragão infernal. Não é uma lendária que eu queria. Não é uma das melhores. Mas não vamos reclamar. Dragão infernal. Minha primeira lendária nessa conta. Só que não para por aí. Ainda temos chance de conseguir mais uma ou até mesmo mais duas. Porque eu vou torrar todas essas gemas. Vamos ver. Vamos ver. 4.700 de ouro novamente. Um bebê dragão. Tornado. Nossa, tá vindo só tornado. Mini P.E.K.K.A. Que é uma carta forte. Bola de fogo. Muito bom. Vou pra ela. Porque ela não vai sair do meu deck. Outra lendária. Ai, meu coração. Duas lendárias. Pra quem não tinha nenhuma. Agora vamos ter duas. Por favor. Todas lendárias. Menos dragão infernal. Foi. 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 Lava round. Lava round. Caraca. Caraca. Combo perfeito com dragão infernal. Muita alegria. Sério. 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 Com essas duas lendárias. Pode pá que eu vou subir até o infinito. E além. Agora eu vou gastar essas 2.900 gemas. Tudo em baú mágico. Tudo no estilo corta giro. Cara. Cara. Mais uma. Mais uma. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Se o coração não para hoje. Não para mais, maluco. Vamos ver. Que lendária. Tu. 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 Dragão infernal. Nível 2. Nível 2. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Nível 2. Pra fritar tudo que aparecer na nossa frente. Caramba. Mais 2 baús. Eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ixi. Começamos bem. E agora vamos terminar mal. Por favor. Mais um minha. Mais um minha. Mais um minha. Ui. Não vem lendária. Mas tá bom. Conseguimos 3 lendárias. Pra quem não tinha nenhuma. Já tá muito bom. Já tá muito bom mesmo. Bora colocar essas duas lendárias no deck. E é claro. Fazer batalhas aqui. E subir. E rachar tudo no meio. Vou colocar o lava round no lugar do gigante. Isso é claro. Lava round desbloqueado. Muito foda. Sério. Tô muito feliz. Porque agora eu tenho duas lendárias na minha conta secundária. Pode ter certeza que agora eu vou jogar muito mais nessa conta. Porque agora eu tenho as duas lendárias. E é o casal perfeito. Cobo perfeito. Lava round. Dragão infernal. Bora colocar o nosso dragão infernal em algum lugar ali. Deixa eu ver em qual lugar que eu vou colocar. Cadê o nosso dragão infernal? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não tá por ordem de raridade. Eu acho que eu vou colocar no lugar da bruxa galera. E bora agora fazer batalhas. Mas antes eu vou turbinar meu deck. Dragão infernal pro nível 2. Vamos melhorar aqui. Já tem um lendária nível 2. Não tô nem acreditando. Mosqueteira pro nível 5. Bola de fogo também pro nível 5. Caramba. Dá pra deixar a mosqueteira nível 6. É isso aí. É isso aí. Meu deck tá ficando top. Flechas pro nível 6. Bombardeiro pro nível 7. Muito bom. Turbinar meu deck. E bora pra arena. Subiu de nível. Nível 6. Top, 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 top. Acabei de apertar aqui no botão de batalhar. Encontramos destruidor do clã destino. Com certeza é um brasileiro. Destruidor. Se você estiver vendo esse vídeo, deixe nos comentários que eu vou te responder. Bora jogar arqueiras. Não sabe ele que é a primeira vez que eu tô usando as minhas cartas lendárias em campo de batalha. É um dia histórico. Eu não tinha nenhuma lendária. Até agora eu não tô acreditando. Será que ele vai deixar eu entrar com tudo e não vai se defender? O que ele tá fazendo? Ele não tá online? Ui. Ele tava esperando eu entrar com o combo pra jogar a valquíria e cortar giro. Um malandrão. Vou jogar meu cavaleiro pra ir tentando dar aqueles tapinhas na orelha desse corredor. E agora eu vou jogar meu lava hound. Pra proteger o cavaleiro. Vai lava hound. Faça seu trabalho. Dragão infernal. Vamos lá, dragão infernal. Dragão infernal vai entrar e vai fazer o seu trabalho. Vamos ver. Ui. Muito bom, dragão infernal. Frita isso aqui e sai voado. Frita e sai voado. Sai voado? Não, meu dragão infernal vai morrer pela explosão. Não. Mas tá bom, tá bom. Porque eu vou parar esse combo aqui muito fácil com as minhas arqueiras. E vou parar também o dragão com a minha mosqueteira. Bora lá. Bora lá. Papum. Nossa. Ele tem bárbaros de elite nível 9. Esse cara... Cavaleiro, 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 cavaleiro. Isso. Chama atenção, chama atenção. Protegemos, protegemos. Estamos com a vantagem. Ele é nível 9. E eu sou nível 6. Agora que eu vi o nível dele. Nossa senhora. Três níveis a mais. Isso que eu era nível 5 até pouco tempo atrás. Pois então, destruidor. Se eu vencer de ti, vai ser feio pra ti, hein. Três níveis acima. E mesmo assim... Vai. Para essa valquíria, dragão infernal. Para essa valquíria. Ui, dragão infernal. Agora não vou ter elixir pra jogar o Lava Round. Não vou ter elixir. Vou preparar um combinho. Bem aqui de trás, galera. Ui, ele jogou veneno. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Sério. Ele não sabe o que tá fazendo. Eu joguei o Lava Round à toa. Porque meu dragão infernal já conseguiu levar flechas. Não vou fazer nada pra parar esse esqueleto gigante. Vou chamar ele aqui pro meio só. Bem aqui pro meio. Bombardeiro pra levar esse corredor. Junto com arqueiras desse lado aqui. Mosqueteira também. Ele tá indo pelas três coroas. Mas eu não vou deixar. Não vou deixar, hein. Eu vou ir pelas três coroas. Dragão infernal. Vamos lá. Vamos lá. O combo tá top. O combo tá formado. Dragão infernal. E Lava Round. Nossa. Dragão infernal grudou. Flechas. Flechas pra proteger nossas arqueiras. Ui. Não protegemos. Mas mesmo assim conseguimos levar a torre da direita. Três níveis. Bola de fogo. Bola de fogo. Primeira vez que vou jogar em campo de batalha. Foi, foi, foi. Segurou, segurou, segurou. Já era. Chorinho. E obrigado. Nível nove. Nossa. Três coroas. Três coroas. Eu ia falar Lava Round, mas não. Dragão infernal nível dois. Muito obrigado. Muito obrigado. Sério. I love you. Levamos trinta e um troféus pra casa e um baú de prata. Bem que podia ser um baú super mágico. Um baú lendário. Bem que podia. Abrimos agora o nosso baú da coroa no estilo corta giro. Bora ver se o Destruidor era realmente um brasileiro. Vê, clã? Brasil. Era brasileiro mesmo. Então, volto a falar, Destruidor. Se você ver esse vídeo, deixe aí nos comentários. Adiós. Hehehe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí